Para mais um grande jogo de futebol Estão com Pedro Souza ao meu lado Para dar voz à análise do jogo Tenho Luiz Freitas Lobo Que grande ambiente Pedro Espero que seja um grande jogo E começou o jogo Passa muito perigoso Recebe na zona proibida Tenta marcar de cabeça Está ali para atacar Mas quando é preciso Não se inibe de ajudar a equipa a defender Bola em profundidade na ala O que é disponível Olha o tiro Aí está Jogar a bola O posicionamento estava perdido E só uma entrada em falta Podia impedir a progressão do atacante Pode tentar marcar daqui Já está Eu nem quero acreditar Procura criar perigo pelo flanque direito Penteou bem a bola Coloca a mira na baliza O Itzel Joga aquela bola para a frente Mas os defesas Não estavam a dormir Coque Excelente passe picado Pode acontecer o golo Pode sair o tiro Já está Golo Messi Muita qualidade nos pés Mete um passo longo para o espaço O tiro de Fernando Torres Golo Mete o Benfica Caiu Joga-se na extremidade do campo Pode acontecer o golo Vai sair o tiro Já está Golo Um goleiro a Fortaleza Não vacilou Foi determinado e conseguiu fazer o corte Bola em profundidade para o ataque Não há fora de jogo Olha o remate E já está mais um Pode aproveitar A bola bate no poste Corte seguro e para longe João Moutinho João Moutinho Recebe e pode rematar Que belo ir ao futebol este golo E eles conseguem Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola Florenzi Florenzi Pode sair o remate Que belo ir ao futebol este golo Vira o jogo mais à esquerda Pode sair o tiro Golo Mas era a única hipótese de travar o lance Será que vai tentar bater direto E vai atirar para a baliza Mas que lance incrível do futebol Absolutamente E vai-se embora o perigo Fernando Torres Joga arrasteiro para as costas dos defesas Oportunidade para marcar Muita qualidade nos pés Entrou basically B B A B E E Tchau, tchau.